. 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 Já era Aí já era Aí me entregou Já era, mas tem que comprar agora Agora eu tô comprando Meu time na estrada Vitorios do coração Clama, mas não se doou Se doou É besteira Lembro deles dizer que essa besteira Eles dizer que essa besteira Quero o mundo na minha prateleira Lembro deles dizer que essa besteira Quero Meus sonhos têm me tirado do chão De madrugada meu time na estrada Vitorios do coração Pela minha família Eu vou apertar o gatilho Cabeça erguida e desse jeito eu sigo De madrugada meu time na estrada Vitorios do coração Tipo, sacou que o beat fica Com esse bagulho Então eu queria que ele começasse ainda Um verso depois, tá ligado? Só no fim Que daí a União não ia ter voz Aqui Eu não tenho mais medo de nada Meus sonhos têm me tirado do chão De madrugada meu time na estrada Vitorios do coração Você reclama, mas não se doou Foi de tudo pra ser o que sou Aquele pequenininho que tá aqui no meio sozinho Vai pra cá O que tá sozinho No bloco sozinho Pode tirar isso aí também Vou fazer outra coisa aí Então eu vou fazer outra coisa aqui no meio sozinho Eu não tenho mais medo de nada Eu não tenho mais medo de nada Meus sonhos têm me tirado Eu não tenho mais medo de nada Eu quero o mundo na minha prateleira Se formos banais, mas ele entende o porquê Não por sujeira, é por sermos reais Nunca pra grada você Telefona me pedindo piroca Tem maconha, ela fuma e se solta Sem vergonha, safadinha rebola Tá maluca do sono na sua chota Era o fim, eu nunca imaginei que seria assim Mas é tipo assim Mas ele entende o porquê Nunca pra grada você Fumo droga lá Quê, quê Nha cara Tão para Porra por que que vocês falam demais O que isso aconteceu Por que? Não por sujeira, é por sermos reais Nunca pra grada você Telefona me pedindo piroca Tem maconha, ela fuma e se solta Sem vergonha, safadinha rebola Tá maluca do sono na sua chota Fumo droga, lanço barras a pulso Faz muito poder pra causar mais repulso Solta as punch, vista sua carapuça Enquanto a sua crush sonha, me chupa Tipo assim Não agreguem vocês, mas agreguem mim Carregando umas merdas, pedras no rim Acumulando grana antes do fim Tchau 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 Tchau